Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um estudo aqui, para a gente estar de olho no mercado a partir do dia 24, que é na segunda-feira. Começando pelo Ibov aqui, você vê que o Ibov já vem alguns dias tentando, mostrando força para cima, a gente vai ver o que acontece essa semana, para a gente ver o que a gente pode estar fazendo aqui. Ele tentou a primeira vez aqui, a segunda vez aqui, e na terceira ele conseguiu romper, que foi nessa região aqui. O que a gente vai ficar de olho é se os players, os maiores players, colocam esse mercado para baixo aí, que eu não acredito muito, porque ele já vem em queda há bastante tempo. Eu acredito até que a galera deu uma errada na mão aí, eu acredito que vá subir um pouco aí, pelo menos para dar uma respirada a mais, porque a queda é bem, bem, bem alta. Ela caiu bastante aqui, o Ibov caiu bastante. E aí a gente vai já sinalizando aqui, que aqui não se trata de comprar ou vender nenhum ativo, é somente educacional. Eu não opero esses papéis aqui, eu vou só mostrar como é que eu faço, para me escolher alguns papéis, até para testar algumas estratégias. E é isso que a gente segue aí, tá? Vamos começar aqui com bancos, começando com o Banco Pan. O Banco Pan já vem de uma queda, né, seguindo o Ibov aí, já há muito tempo. Teve uma queda aqui de pelo menos 65%. Algumas pessoas falam assim, ah, tá barato, tá caro, barato, tá caro. Mas, infelizmente, assim, por algum modo, são os players maiores aí que mandam no mercado. Então a gente só pensa em entrar, só pensa em testar alguma coisa, quando eles realmente querem comprar, tá? Não vejo compra aqui, eu não identifico nenhuma compra. Ele sempre tentou subir, tentou subir e não conseguiu aqui, ó. Primeiro, segundo, terceira vez, e aqui ele tenta, por uma quarta vez aqui, subir, tá? Então, assim, para quem já é mais, que gosta de risco, a compra estaria aqui, tá? Com essa projeção aqui para cima, duas vezes, tá? Seria aqui, 161 até aqui, ou 200, seria aqui, em 10,92. Vamos agora para a BID11, BID11, quedaço também aí. BID11, já vem de uma queda aqui de 76%, tá? Colocou aqui agora, tentou aqui a primeira vez aqui. Tentou a primeira vez, aqui voltou. Tentou a primeira vez aqui, não conseguiu, mas não entregou ainda de 11%. Aqui não conseguiu. E aqui tentou uma segunda vez aqui, fez 7% e voltou. E aqui está tentando mais uma vez, tá? Que foi nesse rompimento aqui, ó. Este rompimento com stop aqui embaixo. Para quem já conhece aí a forma de operar, eu gosto sempre de colocar aqui embaixo. Porque normalmente ele vem, é, violino aqui e continua subindo, tá? E essa projeção aqui para cima, uma e duas vezes aqui para a saída completa, tá? Sendo aqui a primeira saída em 100 e a segunda saída aqui em 200, tá? Ele já, já deu aqui o start de compra. Galera que já comprou aí, deve estar aguardando aí para ir até o 2 para 1, né? Vamos aqui agora para PPAC11, BTG. BTG foi há dois dias atrás, aliás, há dois pregões atrás aqui. Aqui, é, a compra ficou aqui, com stop aqui embaixo, tá? Para quem, é, é, gosta de deixar o mercado andar, está aqui mais embaixo. É o que eu sempre gosto de fazer. E aqui, essa projeção aqui, desse candle, que rompeu, tá? Para cima. Ele está aí, já, já chegou bem próximo da saída total, que é aqui em 200%, tá? E a primeira aqui, em 100%. Então, a primeira saída já foi, a segunda saída aqui, está logo aqui em cima, tá? Vamos agora para BRSR6, que é o Banrisul. Mesma coisa. É, teve o rompimento aqui embaixo. Ele fechou acima, teve o rompimento aqui, tá? Que foi, deixa eu sinalizar aqui. Que foi justamente esse candle aqui, tá? Ele, aí, marcamos aqui nosso stop aqui embaixo. Deixamos aí o mercado andar, sendo, é, esse movimento aqui para cima, duas vezes. Então, é, já bateu o nosso alvo, que seria aqui em 200%, entregando aí cerca de, cerca de, 2,5%. E aí, o mercado ainda continua andando, tá? Sempre o último alvo aqui que eu penso de sair é aqui em 423%, que é em 10 reais e 17 centavos. Vamos agora para Santander. Santander, que já vem também de queda. Ele não, não, não sentiu igual os outros bancos sentiram aqui. É, tentou, tentou. E estamos botando o mercado para baixo aí, tá? Santander deu uma entrada aqui. Esse candle aqui ficou estranho, fechou acima, não rompeu aqui. É, teria que aguardar aí para ver o que vai acontecer com Santander. ABCB4 Brasil, ele continua aqui. Ele, ele teve essa queda aqui, ó. Esse candle aqui foi o que estartou a venda no rompimento dele, que fechou abaixo da 9, tá? Todo o setup é baseado no 9.1 do Larry Williams. Ele rompeu aqui, rompeu. O pessoal já colocou aqui o stop aqui em cima. Fez a projeção 1 e 2 vezes para baixo, que seria esse aqui. Chegou aqui, bateu no 1.61 e retornou aí o ABC, Banco ABC, né? ABC Brasil, tá? Na questão de compra, ficaria o seguinte aqui, ó. Ele, ele já deu algumas compras aqui. Deixa eu ver o que foi esse candle aqui, no rompimento dele. Fechou acima. Primeiro, o candle, o candle seguinte não rompeu. Rompeu, sim. O candle seguinte rompeu. E estopou aqui embaixo aqui, pessoal. Por isso que eu não gosto de deixar o stop aqui. Se tiver próximo, eu já deixo aqui. E aqui a gente fica mais tranquilo, tá? Pra quem agora... A gente vai dar uma olhada aqui agora em BMG. Banco BMG. Banco BMG. Fechou acima. Marcamos aqui a máxima. Marcamos aqui a máxima. Ele não estopou. Então aí a gente aguarda. Veio, fechou acima novamente. E aqui ele deu start de compra. Ele fechou abaixo. Ele fechou abaixo aqui. Depois fechou acima. No rompimento deu start de compra. O stop fica aqui embaixo. Como tá bem próximo, eu já coloco aquele aqui mais embaixo um pouco. E projeto esse candle aqui pra cima uma e duas vezes, tá? Sendo... Eu observo o mercado. Se eu vejo que ele tá bem seguro, tá bem preso. Eu saio com 100% aqui no 100%. Minha projeção. Aí se eu ver que o mercado ainda tá com força, eu seguro pra sair com 200% aqui em cima. Ou seja, caso eu tome stop. Eu tome stop de... Um stop. E caso eu ganhe, eu ganho duas vezes o meu stop. Tá? Sempre assim. BMGB4. Vamos agora pra Itaúsa. E TCA4. TCA4 rompeu aqui. Essa média de 9. Que ela tá aqui, ó. Fechou acima. Rompeu. Deu stop aqui. Eu aguardo um pouco. E aqui rompeu nesse candle aqui, ó. Nesse candle aqui houve o rompimento. Marcar ele. Assim que ele rompeu, eu já coloco meu stop aqui. Coloco meu stop aqui embaixo. Como tá próximo, eu já coloco aqui mais embaixo um pouco. Projeto esse movimento aqui dele pra cima. Sendo uma e duas vezes. Então minha saída estava aqui em 9.43. E ele passou além, indo lá, passando o 2.6.1, tá? Aguardar agora. Como ele tá bem esticado aqui. Aguardar. Pra ele fazer, dar um novo setup pra gente aí. BBSA... 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 A entrada ficou aqui. Nesse candle. Deixa eu sinalizar ele aqui. Não, fechou não. Foi esse aqui. Pronto. Marcamos a máxima dele. E aguardamos o rompimento. Ok? No candle seguinte, ele já rompeu. Já colocamos nosso stop. Eu normalmente eu coloco no... Se tiver bem próximo, eu coloco no candle anterior. E projeto a minha saída lá. Para um e duas vezes. Que seria esse candle aqui. Duas vezes pra cima. Batendo lá. 100. Primeira saída aqui. Caso não queira segurar. E a segunda saída aqui em 200%. Em 30... E 34. Nesse caso aqui. Já chegou lá em 423. Eu aguardaria. Pra tentar pegar mais uma entrada aí, tá? Mas eu só entraria se... Caso ele visse aqui na média. Média de 9. Eu marcaria a máxima. E assim, marcava a mínima aqui. Pra continuar no trade, tá? BBDC4. BBDC4. Teve entrada aqui. Logo mais atrás. Que foi nesse rompimento. No candle seguinte, ele rompeu. Já pipocou lá. Marcamos a mínima aqui. Nesse caso aqui. Ficaria um stop muito longo. Eu traria o stop pra cá. E projetaria esse candle aqui pra cima. Uma e duas vezes. Aqui. Sendo minha primeira saída aqui em 100%. E a segunda saída aqui em 200%. Que é 20,98. Nesse caso aqui, ele foi e passou o 261. Eu aguardaria. Pra pesquisar. Pra olhar mais uma entrada aqui. Pra ficar mais sossegado. É provável que ele retorne aqui. Até aqui esse trechinho aqui. Pra poder assim retomar a tendência. Tendência aqui. Ela tá bem travada. Você vê que vem de uma queda aqui. De 32%. E aqui o mercado segura. Aguardando aí. Alguma notícia. Algum dado. Alguma coisa aqui do mercado. Tá. Ele tá bem travado. Vamos agora pra. Vamos mudar agora de setor. Vamos setor de petróleo. Prio 3. Prio 3. Já tem tempo já. Que deu entrada aqui pra gente. Prio 3 aqui. Tá no rompimento desse candle. Rompeu o candle aqui. O candle seguinte já rompeu. A gente marca ele aqui. Já colocamos aqui o stop. Do stop fazemos a projeção aqui. Uma e duas vezes pra cima. Foi lá no 2. 2. 2. 2. Nossa saída ficaria aqui em 21. 75. E a segunda saída aqui em 23. 24. Em 200%. Mas aí tem que aguardar. Pra que ele dê uma outra entrada aqui. Pra gente participar aí. Tá. Vamos agora ver. Vem agora. Só um minuto aqui. É. Petro 3. Petro 3 já vem já daqui de baixo. Entregando aí pra gente 35%. Mas. Seria a primeira entrada aqui. Descando. Ele fechou acima. Marcamos a máxima dele. E colocamos o stop. Do stop projetamos esse candle pra cima. Uma e duas vezes. Ficaria aqui a primeira saída em 100%. E a segunda saída em 200%. Aqui. Duas vezes o meu stop. Tá. Você vê que ele foi lá no 423. E continuou subindo. Aí. O. Petro. O GPA 3. O GPA 3. Teve um. Já teve. Deu uma entrada aqui. Ela tentou aqui. Teve a primeira entrada aqui. E deu stop. Tá. Foi nesse rompimento. Segunda vez. Foi esse candle aqui. Fechou acima. Marcamos aqui a máxima. Marcamos a máxima. Colocamos o stop aqui embaixo do candle. E projetamos esse candle pra cima. Esse stop. Aqui pra cima. Duas vezes. Ele já bateu aqui o 100%. Tá. Seria aqui em 13.91. E a segunda saída aqui. Que é a última saída. Que eu sempre deixo a última saída. 14.43. Em duas vezes o meu stop. Vamos aqui. Enate 3. Enate 3. Teve aqui. Uma venda. Teve uma venda aqui. No rompimento desse candle. Tá. Vamos fazer a projeção aqui. Se ele foi no alvo. Tá lá. 1.61. Não chegou aí. Do 200%. Mas aqui. No 1.61. Eu já pensaria. Já em sair sim. Desse trade. Tá. Ele entregou aqui. 11%. Em. Enate. Em alta participações. Vamos pra compra aqui. Ele fechou acima. Marcamos a máxima. Desse candle aqui. Marcamos a máxima desse candle. Candle. E. Assim que ele romper lá. Marcamos o stop. E projetamos esse candle aqui. Esse stop pra cima. Duas vezes. Tá. Sendo. Primeiro. Deu 100% em 13.69. E a última saída. Em 200%. Tá. Ficaria lá em 14.17. Ele bateu em 2001.8. E tá descansando aí. Pra tentar ir até o 423. Tá bom. É. É. C. C. S. N. C. S. A. N. 3. O. Cozã. Ficou. Fechamento. Fechou aqui. Nesse candle. O rompimento dele. Tá. Aí. Marcaria esse candle aqui. Assim que ele rompesse lá. A gente já marcava o stop. Tá. E projetaríamos aqui. Esse. E fazemos essa projeção aqui. Pra cima. Duas vezes. Tá. Ficaria aqui a primeira projeção. Pra 100%. E a segunda aqui. Em 200%. Em 23.13. Tá. Por enquanto o trade ainda andando. E a gente procura aqui. Mais alguma entrada. Tá. É. Vamos agora pra varejo. Varejo Magazine Luiza. Magazine Luiza. Teve uma entrada aqui. Que foi o fechamento acima. Deixa eu marcar o candle aqui. Pra gente ver. Esse aqui. Não. Não. Rompeu. Voltou. Fechou abaixo. Fechou acima. Não rompeu. Fechou aqui. Fechou acima. Rompeu. A gente marca a máxima aqui. Quando fecha acima. E. Assim que romper. Já colocamos o stop aqui. E projetamos nosso alvo. Nosso alvo. Ficaria. Esse candle aqui pra cima. Uma. E duas vezes. Ficaria aqui. Nesse primeiro alvo. 7.18. 100%. E o segundo aqui. Em 7.76. Em 200%. Ficaria lá em 7.76. Por enquanto. Trade andando ainda. Vamos aguardar aí. Até onde ele vai. Tá. Sendo nossa última saída lá. Em 7.76. Estamos aqui agora com. Lojas americanas. Lame 4. Fechou acima. Esse candle aqui. Fechou aqui. Marcamos a máxima dele. Tá. Marcamos aqui a máxima dele. Assim que ele rompeu. Não rompeu. Voltou. E o candle seguinte. Rompeu. A gente marca aqui. O stop. Marcou o stop. Projeta ele pra cima. Uma e duas vezes. Pra gente saber nosso alvo lá. Marcou. Foi lá em 2001. Saiu. Primeira saída em 6.3. Segunda saída em 200%. 6.41. Entregando aí pra gente. Um lucro de 14%. Tá. Vamos aqui pra soma 3. Soma 3. Teve um rompimento aqui. Desse candle. Vou marcar ele aqui. Esse aqui não fechou. Não rompeu. Esse aqui fechou acima. Fechou acima. A gente já sabe. A gente já marca aqui. Essa é uma média de 9. E essa aqui de 21. Pra mim. Pra eu poder carregar o trade aí. Tranquilamente. Tá. Então. Fechou acima da de 9. A gente marca a máxima. Rompeu a máxima. A gente já coloca o stop. Caso esteja bem próximo. Eu já coloco aqui embaixo. E projeto meu trade aqui. Minha saída 1 e 2 vezes. Esse candle aqui. Do stop. Pra cima 1 e 2 vezes. Ele tá quase indo lá no alvo de 200. De 2 vezes. Tá. Ficaria a primeira saída aqui em 1,95. E a galera que aguenta ainda segurar o trade. Estaria aqui em 1,260. Em 200%. Tá. Ficaria aí um alvo de 11%. Em soma 3. Grupo soma. Lojas Renner. Lojas Renner também. Deu um trade aqui. Deixa eu ver se estopou aqui. Porque normalmente eu não deixo meu stop aqui. Eu deixo meu stop no candle anterior. Então aqui é o seguinte. A projeção. Pra galera que deixou o stop aqui. Foi estopado sim. Tá. Deixa eu remover aqui. Pra gente projetar o alvo. Alvo projetado aqui pra 1 e 2 vezes. Ele está exatamente no primeiro alvo. Stop tá cá embaixo. E o próximo alvo seria aqui. 28 e 3. Tá. Lá em 200%. Da projeção. ESPA3. Vamos ver aqui. Não está dando entrada nenhuma. Ainda continua vendo aqui. Nesse candle. Com projeção aqui. Para. Esquendo. Pra baixo. Vamos ver até onde vai. Nessa projeção aqui. Ele bateu já. Nos 200%. Segurou no 200%. E está. Forçando pra cair mais. Então. Aí ainda está no processo de venda. Eu não compro aqui. Só se. Me der o setup aqui. Do 9.1. Pra mim poder continuar. Com o trade. Tá. Consumo diverso. Cogna. Cogna. Que já vinha sofrendo há muito tempo. Já vinha. Não. Ainda está sofrendo há muito tempo. A gente vai ver. O que aconteceu com o Cogna. Aqui. Cogna. Chegou a cair. Desde a pandemia. Cerca de 90%. 90,74%. Saiu lá de. De. De 20 reais. E veio cá. Pra 2 e 24. Cogna. Tá sofrendo muito aí. Tá. Desde a pandemia. Cogna. Entrada. Aqui. Nesse candle. Que fechou acima da D9. Marcamos aqui. A máxima dele. Aguardamos romper. No candle seguinte. Já rompeu. Já colocamos nosso stop. Logo em seguida. E projetamos. Esse candle aqui. Do rompimento. Pra cima. 1 e 2 vezes. Nosso alvo de 100%. Já bateu. Em 2,35. E o segundo alvo. 2,49. Lá. Em 200%. Tá indo lá pro. Pro alvo. Tá. Vamos 3. Vamos 3. É. Aguardar aqui. O rompimento. Descando. Vamos. Atar aqui. Um alarme aqui. É. No rompimento. Descando. Você. Vamos projetar aqui. Esse candle. Já colocamos stop aqui embaixo. Caso ele rompa. A gente já puxa stop aqui. E projeta esse candle aqui. Pra cima. 1 e 2 vezes. Ficaria nosso alvo aqui. Em 11. Em 100%. Em 12,76. E o próximo alvo lá. Em 12,99. Em 200%. Tá bom. É. Vamos pra rente 3 aqui. Rente 3. Mesma coisa. Rompeu. Rompeu com força aqui. Aqui no rompimento desse candle. A gente projeta ele pra cima. Em 1 e 2 vezes. Caso ele rompa lá. A gente já coloca o stop. E coloca lá nosso alvo. Que seria. É. 100% em 61,36. E o alvo seguinte. Lá em 6,705. 200%. Tá bom. Move 3. Move 3. Move 3. Aguardando o rompimento aqui. Aliás. Ele já rompeu aqui. Já deu entrada aqui pra gente. A gente já coloca o stop. Aqui embaixo. Como tá aqui bem próximo. Eu já coloco no candle anterior. A gente projeta esse candle aqui pra cima. 1 e 2 vezes. E vamos lá no alvo. Vamos marcar aqui o 100%. 100% aqui. E os 200% em 18 e 11. Esse seria o último alvo lá. Em Move 3. Eduque. Eduque participações. Vamos lá. Ficou bem feio aqui Eduque. Mas ele deu entrada aqui. Nesse candle. Marcamos a máxima. Marcamos a máxima aqui. Assim que rompeu nesse candle seguinte. A gente já coloca o stop aqui embaixo. E projeta ele uma e duas vezes pra cima. Vamos ver lá. Foi lá no 2001 e 8. 2001,8. Claro que nossos alvos seriam em 1997. E último alvo em 20,53. Tendo aí. 6% de lucro. Certo? Ele já bateu lá em nosso lucro. Já estamos fora desse trade aí. Anime 3. Anima. Anima deu já entrada aqui no rompimento desse candle. Vamos marcar. A gente já deu entrada. A gente marca aqui a mínima. Tá? Como tá próximo aqui. Eu já puxo pra cá pra baixo um pouquinho. Porque normalmente ele vem em violinar e sobe. Então aqui a gente projeta o nosso primeiro alvo para 8,26. Segundo alvo para 8,98. 200% aí em Anima. Nosso primeiro alvo tá em 8%. E o alvo principal aqui fazendo aí 19% em Anima. Anima 3. Coloca América. Esticou legal aqui. Rompeu. Fechou acima. Porém não. Perdão. Porém não rompeu o candle. Tá? A gente marcou a máxima aqui. Ele não rompeu. Veio. Fechou aqui abaixo novamente. Tentou fechar acima. Não conseguiu. E esse aqui é o nosso candle de ignição. Então rompendo aqui a gente projeta esse candle para cima aqui. Tá? Caso ele rompa aqui. A gente projeta sendo o primeiro alvo lá em 27,4. E o segundo alvo em 29,33. Lá em 200%. Tá? Essa aí é a Locamérica. Mas ele tem que romper aqui para a gente poder entrar. Tá? Vamos agora para mineração. A Vale aqui. A Vale está estranha. Aqui não dá para fazer nada. Vou para o próximo aqui. Siderúrgica e metalúrgica. A FESA 3. Também está feio, né? Não tem como entrar. Na verdade eu acho que o setor de mineração, de ferro, não está legal não. Doze minas. Está querendo cair aqui. Estou dando venda. Siderúrgica. Está bem feio. Elétrica. Elétrica aqui a gente tem que aguardar ainda. Tá? Embora tenha uma entrada aqui, ó. Para quem estava aguardando essa entrada. A gente marcaria aqui a máxima. Ele rompeu aqui. Stop aqui embaixo. E projeção aqui. Uma e duas vezes para cima. Para a gente ver até onde vai lá. O Eneve. Eneve3. Eneve. 100% em 13,76. E 200% em 14,70. Tá? Vamos aqui. Elétrica 6. Elétrica 6 também acabou dando entrada aqui. Fechamento aqui. Esse candle aqui foi o que fechou acima da média. A gente vai marcar a máxima dele. No rompimento a gente já marca aqui o stop. Marca o stop aqui. E deixa o trade andar. Vamos projetar aqui. Esse rompimento. Ele deixou um pavio bem grande aqui. Mas vamos lá. Ele já chegou aqui. Nosso alvo de 100% em 33,20. E nosso segundo alvo é lá em 35 reais. Em 200%. Normalmente eu não deixo o número redondo. Eu trago ele um pouquinho mais para baixo. Deixo 34,89 ali. Para não ter erro. Tá bom? Vamos aqui para CEMIG. CEMIG 4. Também dei uma entrada aqui nesse candle. CEMIG. No rompimento dele nesse candle aqui. Aí a gente já marca aqui o stop. Tá? Marca o stop. Projeta esse candle para cima. Uma e duas vezes. Seria esse candle aqui para cima. Primeira saída aqui em 100%. Tá? Que já bateu. E a segunda saída lá em 13,45 e 200%. Ou seja, caso dê o stop. Eu perco aqui esse valor. Tá? E caso dê o ganho. Eu pego esse valor duas vezes. Que seria lá em 5,60. 5,5%. Tá? 5,60%. CPF E3. CPF E3. CPF E3 também deu entrada aqui. No rompimento desse candle. Ele foi lá. E veio aqui embaixo. Quem deixa o stop aqui. Igual a vez já anterior. Sempre toma stop. Então deixa no candle anterior. Se tiver próximo. Se tiver próximo aqui. Já deixa aqui. E deixa o trade correr. Tá bom? Esse candle aqui para cima duas vezes ficaria. Nossa primeira saída já pegou. Que seria aqui em 100%. E aguardar nossa segunda saída lá em 200%. Que seria em R$28. Não deixo o trade em número redondo. Baixo um pouquinho aqui para pegar antes um pouco. Tá? Porque está todo mundo lá esperando lá em 28 redondinho. Mas aí o pessoal começa a chegar logo cedo. E aí acaba o mercado caindo. Tá bom? E QTL3 seria Equatorial. Equatorial deu uma entrada aqui. No rompimento desse candle. Deixa eu ver se deu um stop aqui para a gente. Que foi esse candle aqui. Marcamos aqui ele. Assim que houve o rompimento. A gente já marca aqui o stop. E projeta esse alvo aqui para cima. Tá? Para cima. Batendo lá no 100%. Porém não chegou nosso alvo lá em 2376. Estopou antes aqui. Aqui embaixo. Infelizmente esse aqui deu stop. Deu stop aqui. E voltou o mercado. Tá bom? Provável que ele ainda bate mais um pouquinho aqui. E aí ele sinta um pouco mais a mão aqui da galera. Operando aqui o Equatorial. Embora está no tendência de queda aqui. Não é nada estranho ele querer cair aí. Tá bom? Vamos aqui para Light. Light deu venda. Ainda está na venda aqui. Tentou fazer uma compra aqui. Mas não conseguiu. Porque aqui não fechou acima. Não fechou acima. Aguardamos aqui esse rompimento. Caso ele feche aqui embaixo. Já desmonta nosso trade. Nosso setup. E aí é guardar o próximo. Tá bom? Vamos agora para água e saneamento. Sabesp. Sabesp. Ele não fechou aqui em cima. E aqui também não rompeu. Então não dá muita entrada ali não. Tá? Vamos ver aqui. Copasa. Copasa deu uma entrada aqui nesse candle. Marca ele aqui. Nesse candle aqui deu entrada. A gente marca a máxima aqui. E projeta. Coloca o stop. Ele já rompeu no dia seguinte. A gente coloca o stop aqui. Como está próximo a gente coloca nesse de baixo. E projeta esse alvo aqui para cima. Um, duas vezes. Nosso primeiro alvo seria aqui em 100%. Em 12,27. E nosso segundo alvo aqui em 12,47. Ele já chegou lá no 61. E a gente aguarda aí. Que ele vá no 200 em 12,47. Tá? Aqui no 12,27. A gente já colocou uma parte no bolso. Tá? Que foi 50%. Pelo menos é isso que eu faço. Eu garanto já o trade aqui em 50%. E trago o meu stop aqui para a entrada. Vamos aguardar. Ver se dá um stop aqui. E continuar. Tá bom? Vamos para a Sabesp aqui. Desculpa. A Sanepar. Sanepar. Ele fechou aqui acima. Não rompeu. Veio e fechou abaixo. Tentou aqui. E nossa próxima entrada seria nesse candle aqui. O rompimento dele. A gente marca aqui a máxima. Tá? Marca a máxima aqui. Rompeu. A gente já coloca o stop. Por segurança. E projeta esse alvo aqui desse candle. Projeta esse candle aqui para cima. Uma e duas vezes. Sendo a primeira saída aqui em 18,75. Eu mesmo. É o meu caso. Eu coloco 50% no bolso. E deixo os outros 50% ir lá no segundo alvo. Que é 19,26 em 200%. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Madeira e papel. Vamos aqui para Suzano. Suze. Suze B3. Perdeu aqui embaixo. Tá em uma... Acabou de montar o setup de venda. Tá? Então, vale muito a pena aí a gente dar uma olhada. Cafisa. Cafisa. Deu uma entrada aqui. Esse candle aqui fechou acima. A gente aguardou aqui o rompimento desse candle. Para cima. Ele já rompeu. Puxamos o stop. Ao invés de botar aqui. Como está bem pronto. A gente já coloca nesse candle de baixo. Tá? E projetamos aqui nossa saída. Esse candle aqui para cima. Uma e duas vezes. Seria 100%. Já bateu aqui para a gente. Normalmente eu coloco um pouco antes. Em 1,95 ali. E nosso próximo alvo lá em 2,9. Saí com metade da posição. 2,8 ali. Metade da posição aqui em 100%. Já garantei uma parte do trade. E meu stop está aqui embaixo. Aqui aguardando ele andar. Tá certo? É... Event 3. Event 3 aqui não rompeu. Fechou abaixo. Fechou acima aqui. Foi. Bateu stop. Tentou de novo. E aqui rompeu. Nesse rompimento aqui. A gente sim que romper. A gente já bota o stop. Aqui eu não acho interessante colocar lá embaixo. Por conta do... Muito, muito... Aqui vai dar o que? 2%. Então aqui a gente... Projeta esse alvo aqui para cima. Que seria... Esse candle aqui. Sendo... É... 100% o nosso primeiro alvo. E 200% o nosso segundo alvo lá em cima. Marcar aqui. Em 7,14. Tá? Já está bem próximo aqui do primeiro alvo. A gente aguarda para sair do trade completamente lá no 7,14. Tá certo? Jhsf3. Jhsf3. Vamos aqui. Ele fechou aqui. Esse candle. Fechou bem estranho. Mas eu vou colocar ele como válido. A gente marca aqui a máxima desse candle. Assim a gente marca aqui a máxima do candle. Projeta ele. Coloca o stop logo aqui. E projeta ele para cima uma ou duas vezes. E marca a nossa saída. Ficaria esse candle aqui. O primeiro alvo aqui em 100% em 5,12. E o segundo alvo aqui em 200% em 5,34. Seria esses dois alvos aí para Jhsf participações. Jhsf3. Tá? Ele foi lá em cima aí, né? Provável que ele vá lá em 423. Mas não tem problema. A gente está com a grana no bolso aí. E torcendo para ele cair novamente para a gente entrar. Novamente. Tá? É Zetec. Vamos ver a Zetec aqui. Ele fechou aqui em cima. Acima aqui. Deixa eu marcar ele aqui. E aqui a gente já... Aqui foi um stop. Esse aqui foi um stop. Tá? Esse aqui, ó. Desculpa aqui. Vou marcar aqui um pouquinho. Esse candle aqui. Esse rompimento aqui. Teve um stop. Ele subiu em 2%. Mas aí estopou logo em seguida. É... Para a nossa tristeza, né? E aí a gente tenta novamente aqui no rompimento desse candle. Rompimento aí. A gente já marca aqui o stop. Como está próximo, a gente coloca aqui embaixo. E projeta a nossa saída. Esse candle aqui para cima. Uma, duas vezes. Sendo o nosso primeiro alvo já deu aqui. Tá? Nosso primeiro alvo já foi aqui. E 200% lá em 21,61. Sempre coloca um pouquinho antes dessas saídas. Que normalmente aqui o pessoal sai antes, tá? A gente pode ficar pendurado lá e não sair. Vamos agora para a sirela. Vamos ver a sirela aqui. Sirela. Teve esse rompimento aqui. A gente marcamos aqui. Vamos marcar aqui a máxima. E assim que romper. Que no caso foi o seguinte. A gente coloca o stop aqui embaixo. Está bem próximo. Traz aqui para baixo. Projeta esse candle aqui para cima. Uma, duas vezes. Sendo aqui nosso primeiro alvo já quase chegando. O nosso segundo alvo está lá em 200%. Lá em 16,89. Ficando aqui. O alvo de sirela. Siri 3. MRV3. Está aqui. MRV foi esse candle aqui. Que fechou acima. A gente aqui deve estar no trade ainda. Marcamos aqui a máxima dela, tá? Marcamos a máxima dela aqui. E marcamos a mínima. Está próximo? Está marca aqui embaixo. Faz a projeção. Descendo aqui para cima. Duas vezes. Sendo a primeira saída aqui em 100%. E a segunda saída aqui em 200%. Em 12,68. Pegou já a nossa primeira parcial. Que seria aí 100% em 12,06 reais. Em MRV3. E nosso próximo alvo lá em 200%. Aguardar nossa saída total. Tenda. Vamos ver aqui tende 3. Tende 3 aqui. Parece que já estartou nossa compra. Estartou sim. Pronto. Já estartou. Está voltando aí um pedacinho. A gente coloca aqui o stop. E projeta aqui. Nosso alvo para uma, duas vezes aqui. Para cima. Marcando aqui a nossa primeira saída em 17,29. E a segunda saída em 18,48. Aí. A última saída para a tenda. Tende 3. Tá? Vamos para aqui para a construção e engenharia. Azeve 3 azevedo. Tá bem feinha. Vamos ver aqui. Quero, quero. Também não está legal. Porto Belo não está legal. Meus 3. Meus 3. Tentou aqui já a primeira vez. Não conseguiu. Mas logo depois em seguida. Já tentou e conseguiu. Que foi esse rompimento aqui desse candle. Tá? Marcamos aqui a máxima dele. Sendo start aqui de compra. E projetamos. Colocamos o stop aqui. Que é importante. Se tiver bem pronto. Você pode rastar aqui para trás. Fizemos aqui. Vamos fazer então a projeção desse candle para cima. Uma, duas vezes. A primeira saída em 5,92. E a segunda saída em 6,17 aqui. Meus 3. Tá bom? Vamos aqui. Eu 4. Eu Catex. Está bem feinha. Transporte azul. Azul deu entrada aqui já há um tempinho já. Já há alguns dias. Foi essa primeira aqui. Que deu 8%. Voltou. Jogou para baixo o mercado. Fechou acima novamente. Que foi esse candle aqui. Fechou aqui. A gente marca a máxima dele. Tá? A máxima. E marcamos a mínima. Assim que ele rompeu. E fiz. Vamos fazer a projeção. Até onde a gente vai segurar esse trade aqui. Seria esse candle aqui para cima. Uma, duas vezes. Tá? Normalmente ele vai em 2,61 e 4,23. Mas, como aqui a maioria das vezes ele vai aqui nos dois alvos. 100 e 200%. A gente marca aqui e saímos totalmente de nossa posição com um lucro de 10%. Record 3. Record 3. Record rodovias. Mesmo processo. Aqui não rompeu. Não rompeu. Não rompeu. Tá? Não está legal não. A entrada ali não está muito legal não. Vamos ver aqui. Gol 4. Também segurou ali. Rai 3. Rompeu. Quando eu falo rompeu é esse candle aqui que eu estava de olho. Ele rompeu aqui. Tomou um calozinho. Rompeu. Tomou um calozinho aqui. Porém, ele subiu novamente aqui para dar nosso alvo lá. Foi a esquerda aqui para cima. Uma e duas vezes. Nosso primeiro alvo aqui em 12 reais. E aguardando o último alvo aqui em 200%. Em 15 e 21. Aqui CCRSA. Tá bom? Aqui Santos BRP. Não está legal. Tentou aqui. Rompeu. Está bem estranho aqui. Bem estranho porque também é o seguinte. Qual esse alvo aqui? O alvo já está lá. Bem estranho. Embora esteja com força. Material de transporte. Embraer. Embraer está em venda ainda. Não está legal. Tupi. Pomo 4. Pomo 4 subiu. Já há alguns dias vem subindo aí. Deu aqui para a galera aqui. Quando saiu da zona. Em torno de 16%. Saiu lá de 2,80. E foi para 3,20. Aí Pomo 4. Pomo 4. SL. Está aí também. Está bem feinha. Rapid 4. Esses papéis estão bem estranhos. Por exemplo. Ele está tipo em uma zona aqui. Uma zona de briga. Não sabe se cai. Não sabe se sobe. Então. De uns dias para cá. Eles estão sentindo esse fundo aí. Então. Melhor. Ao invés de a gente ficar comprando e vendendo o tempo todo. É melhor a gente aguardar. Para dar uma entrada bem clara. E bem direta para a gente aí. Seriam esses papéis hoje. A gente vai ficando por aqui. Eu vou disponibilizar o arquivo do Profit. Para download aí. Vou deixar o link aí na descrição. Ele já vem aqui. Já no jeito. Já no. Dividido por setor. Está aqui todos os setores. Aqui os principais índices. Índices macros. Índices. Os menores índices também. Tudo aí. Para vocês. Está bom. Eu vou disponibilizar o download aí. Vocês podem fazer o download aí. Para carregar já. Com as marcações aqui. Que a gente estudou. Aqui. Nos alvos. E nas voltas aí. Está bom. Um abraço aí. Valeu. Qualquer dúvida. Pode deixar na descrição aqui. Pode deixar aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida. Que eu tenho certeza que. Com o maior prazer. Eu vou responder. Está bom. Grande abraço a todos. E até amanhã. Com mais um estudo de mercado. Está bom. Um abraço. Tchau, tchau.